Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente da região de Foz do Iguaçu e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês que me perguntam sobre o cartão SUS como o estudante vai fazer para poder tirar o cartão para estudar no Paraguai e utilizar o cartão SUS para quem mora no Paraguai aqui é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz, peça a todo mundo para deixar esse like, para compartilhar esse vídeo e chamar um amigo para o canal, que eu acho tão importante a minha amiga a doutora Bruna que está se informando no Paraguai ela me informou que os estudantes, uma amiga dela precisou que mora no Paraguai utilizar o SUS aqui no Brasil porque lá não tem esse serviço né, se você se machucar no Paraguai vocês vão se sentindo a pele teve um estudante de medicina que precisou né, sofreu um acidente de carro, foi para o hospital mas tudo que foi usado né, os pinos para botar na perna do rapaz, para fazer os curativos tudo a família teve que se mobilizar junto com os estudantes para poder pagar, porque o hospital lá no Paraguai eles não fornecem nada, 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 nada na área de emergência dessas coisas, nada então vocês estudantes que estão pretendendo morar na cidade de leste tem que ter esse cuidado porque a saúde pública no Paraguai é muito difícil, porque também conheci uma moça né, que tem um... sofreu um acidente né, uma paraguaia, precisou botar uns pinos, ela disse que cada pino no braço foi um milhão e quinhentos guarani acho que aproximadamente 700 reais cada parafuso e disse que ela precisava de três, mas ela só tinha dinheiro para pagar um aí ficou com o braço todo torto e também a cara toda quebrada né, ficou muito tempo internada, disse que gás, algodão, tudo isso tem que comprar os insumos no Brasil porque eles não fornecem então para tirar a dúvida de vocês sobre estudantes de medicina que moram na cidade de leste e precisa utilizar o SUS aqui no Brasil os hospitais do Paraguai, eles só botam a pessoa na ambulância e traz para o Brasil, sem problema nenhum mas para você utilizar o SUS aqui no Brasil vocês vão ter que ir no consulado e dar entrada o consulado fica perto do municipal e perto da prefeitura da cidade de leste e você vai levar toda a sua documentação que você estudando em medicina para entrar um processo para tirar um cartão do SUS para vocês poderem utilizar a Foz do Iguaçu, o serviço do SUS espero que eu tenha ajudado com essa informação vocês mas eu tenho que informar, né aqui é um canal para passar todas as informações então, estudante de medicina que mora na cidade de leste que quer utilizar o SUS no Brasil tem que passar através do consulado do Brasil e fica próximo ao municipal tá bom? aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz tchau